Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz, já que se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela, veiço e corcovaro, o redentor, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz, já que se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela, veiço e corcovaro, o redentor, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim O que é felicidade, meu amor Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor Meu amor Meu amor O que é felicidade, 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 meu amor Amém. Amém. Amém.